E a Outsiders vem de Flit, Fame, Kikika, Norbert e ele, Change Time! Chegou mais o torcido da Outsiders aí, hein? Pelo visto, vem as primeiras kills, que isso, ó, que isso! Matou até o Fame! Mataram todo mundo ali, o Kikika tá menos um no momento, já veio o Xabi, demorou demais pra matar, mas conseguiu matar, ele tá com o colete um ali, Flit e Kikika, os dois recuaram, os dois recuaram pra jogar esse 2x1, ó, não tá aparecendo ninguém, aqui acabou! Replicar isso hoje, opa, opa, eita, ué, ué, ele passou a mira, velho, ele nem percebeu, pra ele era impossível ter alguém ali, 4x5, vantagem do time do Herói, Sushi vai chegando, reposicionando o time do Herói, e o time do Outsiders vai voltando pra esse Bombe A. 41 segundos, não consegue, acertou no pé o tiro ali do Norbert, 5x4, Norbert com 3x4, o Norbert chega e mata, eles se atrapalharam ali na base, vai passando, já limpa o espaço, o Staven mata agora o Flit, Kajian tá na base ainda, vai querer chegar daqui a pouco ali na caixa de bolsa, na guarita, o Fame vai fazendo a smoke, essa ligação já toma ali mais um pouco de dano, vai tentando, errou ali o Pixel, consegue plantar com pouquíssimo HP, o Norbert, Norbert com 3x4, pegou uma kill, plantou a C4, o Jamie já falou, eu resolvo, agora é com o Jamie. Ué, o Jamie tá hesitando aí, onde que ele escolhe, pra onde vai, ele não pode ir pra caverna, o Fame erra aqui, aqui o Jamie cai, ficou escolhendo demais ali o Jamie, e não rolou, o Norbert tá girando, será que o Norbert com 3 de HP vai conseguir alguma coisa, consegue ali, mais uma kill, mais outra kill, valeu, vamos aí, 3x1, Norbert tirou as 3 armas ali do round, pegou a C4, Ufa, mal consegui, oh não, parado, não tem pra onde ir, merda, sem munição, eu disse, fique aí, renda-se, desta vez a sorte não tá do seu lado, hum, vamos dar uma olhada, que porra é essa? oh, droga! você errou, filho da p... que car... tá acontecendo? nossa, esse deve ser o meu dia de sódio, o link está na descrição o seguinte ali é de decisões corretas cara, no fundo o Jamie tá ali esperando na cabecinha o diabo de aquilo, ele já vai chegando o Jamie saca, consegue a kill mais uma kill pro Jamie e aí, consegue as kills do time do herói três outsiders dois herói tirão! um minuto e trinta e seis só fotografou o primeiro, mas matou o segundo o Bomb B tá fechado, a herói vai segurando cinco contra três o Tesis já vai olhar a parte de cima recua o time da outsiders aí, cara, tá ficando magro isso daí porque eles pegaram vão determinar como é que vem aí esse time da herói que nesse sétimo round vai passando o Shih consegue a kill mais uma, duas kills o vira vira virou a herói que quatro outsiders três vamos embora ele vai passando consegue a primeira kill fica com três de HP já deixa a smoke vai impressionando consegue a segunda kill fala dele será que ele vai dropar e sacar pra alguém não dropou já pegou a info ué nossa tem uma bico vai tentar o reload o Tesis consegue a kill queria aí, mas não vai mais o time da outsiders consegue o round com uma AK Heroic é duro, velho é duro tem que sair do papel, né é, porque eu vi eu vi uma entrevista dele ali que ele falou que na Europa eles mandam ele se é, então e no Brasil todo mundo adora ele 4x4 o fame devolve ali a primeira kill que foi da Heroic mais duas kills uma pra cada lado nono round 1 minuto e 21 a Heroic tem quatro outsiders quatro o jogo já estava bom pro time da outsiders ficou bom pra Heroic Heroic virou agora a outsiders empata vai passando ali o Kikika chegando por trás ali no sushi olha como ele vem consegue a kill já sabe que o Bombeá está lindo 4x4 42 segundos Jab vai chegando ó com o Bede uma, duas kills é só ele, Norbert ele tá ali na parte da jungle esperando o que vai rolar a Tese consegue aqui em cima do Jab o Norbert vai girar agora ele sabe vai girar agora pra parte da ligação e defusado 5x4 o time da Heroic opa ele viu ele viu uma bala só meu amigo ele conseguiu conseguiu pelo menos a kill mas tá no 3x4 não é vantagem aqui pro time da outsiders consegue mais duas kills por uma o time da outsiders agora tem um sonho o Femi vai passando o Jab furou ali a parte da smoke vai plantando já pra base o Jamie vai reposicionar o Jamie toma um HS acaba morrendo o Jamie tá hesitando na movimentação aqui do after plant o Jamie não é um cara não é a primeira vez que ele dá essa vacilada ele disse que se reposicionava tá na mão do Femi ele tá querendo pegar a passagem Femi e ele viu e ele viu vamos ver o que a melhor mira do mundo aí segundo o Jamie pode aprontar ué ué ele acha que tá sendo marotado na caixa meu amigo e aí Katia meu amigo 3 mais pro Bomb B Sushi ficou com 3 de HP tem só 3 armas super herói que é forçado e forçado grande aqui da herói que se perder esse round aqui vai quebrar legal vem a kill agora pra cima do fleet já fica no 4x4 o time da outsiders e o Jamie tá tendo aí ó ó ó já mata o primeiro é treinado na hora ali pelo Femi estava em vento pela ligação eu tô começando a entender porque que o Jamie falou que o Femi é bom viu então velho o Femi ele tá meu amigo essas kills ele tava 0x6 eu acho aí eu trouxe ele pro jogo ele já tá 3x4 ele foi treinado que beleza uma coisa que me chamou atenção beleza pessoal chegando o pessoal tá com pressa velho a SL ainda foi humilde de atrasar um pouco o jogo aqui Staven já consegue duas kills 4x3 de 5 na verdade o time da herói cai Norbert mata o Kajan Staven o teste devolve é só ele Jay Piley mano ele não tá bem ele não tá bem ele tá tentando ir pra cima calma Jay Piley não tem tá doido pra fazer um banquinho aqui pra finalizar o round é um acordo de cavaleiros cara cara se eles vão pra cima olha o split já vai chegando de olho então olha o lado esquerdo consegue aqui o Kajan devolve o Jay Metsushi também pega duas fios o Payne já tá ali posicionado tomou bastante na smoke 2x3 é com o Jayme agora hein tem que ser raro pra ele cara é agora Jayme time será que ele vem ele vem ele vem ele só tá olhando ele só tá olhando ele já tá marcando ali cai o Payne e agora tá na mão dele Jayme ele vem do draft ele vem do draft olha lá ele já se posiciona que nem um tatu dentro da toca vai espaçando é agora é agora ele mata o primeiro opa eita ali o varado não consegue ai valeu valeu velho e deu tempo o Payne tem oportunidade de pegar um frag valeu 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 7x7 último round é duro velho é duro quem já abriu uma caixa e tirou uma faca olha uma galera é uma galera quem nunca tirou uma faca alô palve né velho tá aí velho tá aí toda a tristeza do brasileirinho velho é duro velho é duro olha meu amigo velho é duro 3x3 pelo menos o dinheiro vai pro nosso pai que clica consegue a bala ele tem que pegar ainda a C4 girar pro bombear pra fazer o clutch o Jamie tá ali posicionado ele olha o caminho de rato olha o L ele erra o tiro o Jamie tá hesitando o Jamie cara não é nem quanto ele tá matando o Jamie é quanto ele tá morrendo o Jamie já morreu 10 vezes tá acompanhando o time dele ali nas mortes e Staven tá ali do lado da caixa do bolso atrás da guarita vem a molotov nele já sabe que vai dar ruim vem agora a HE tem que assoprar se a molotov não vai pegar nele mas pelo menos vai evitar aquele kick ali né com que ele venha tentar evitar o plant o plant já foi feito Staven vai passando Jamie com pouca vida que clica também com pouca vida Jamie que isso vem ali um belo flick ali do Jamie pra cima do Staven é só o Caixa é o último round não tem como guardar oito outsiders sete e vambora estamos aí décimo sexto round oito outsiders que vem favorita nas odds sete herói que Jabin já consegue a primeira kill sete quatro Jamie já devolve vai reposicionando esse é o Jamie que a gente conhece vai passando ali pro Bombe B já vai Staven já abriu já fez a leitura aí o time da Heroic que o Bombe B tava liberado Jamie vai chegando Jamie vai indo Staven forte ali o Tess vai girando pra parte da janela já consegue aqui o pra cima do Jamie do Jamie Norberto e Kikika devolve o round tava 4x2 a Heroic nem teve tempo ali de trocar muita ideia nesse 4x2 porque já chegou opa uma do Cadion pra cima do Kikika é só ele Norberto ele tem Kid ele tem Smoke meu amigo meu amigo olha o que ele afrontou e a leitura e vambora vambora ele consegue a segunda kill o Jamie consegue a segunda kill realmente o Jamie tá fazendo essa final o Jamie devolve agora no CM4x3 o Jamie consegue ali na Molotov levar o Kikika vantagem aí fica igual e a outra e ficou a bomba ficou a bomba já Molotov a C4 Jamie na lata do Staven é só ele Sushi o Team da Outsiders tá querendo deixou o Sushi com 14 de HP round dificílimo dois de fama não tem o que fazer Sushi aí é só se entregar e vambora e vambora 9 outsiders e você tem o Fili que é tipo assim o eu não sei se o Jamie sequestrou o menino né não tá aí Filipe vem consegue as kills 4x3 Norberto vou torcer pro Jamie ser campeão Latrimbonira meu caldeirão vou torcer pro Jamie ser campeão velho eu acho que o Cage acaba ganhando mais nesse meio do jogo o Jamie ele tem o seu bolho olha o Jamie 12x8 cara não tinha dúvidas agora o AW 4k tem bastante utilitário ali quem não tá de AW que é o Tadio olha o teste não parecia tinha pego ali aqui o Tadio consegue a primeira chave a segunda 5x52 fica já o Tadio com o B&A só que aí o Sushi consegue aqui em cima do Kikika o Norberto já avisa que a B é do tipo de herói já vai avisando aí o Jamie pra tentar cobrir ele porque ele vai tentar também picar a mula ali pela parte da janela querem achar que é isso Norberto eles querem achar justamente ali o Sushi que pegou aqui no jogador do Bombeá e agora tá esperando ali pra ver o que vai encontrar mas no placar a gente já tem 13 outsiders 9 herói cai o Norberto o Jamie tá com muito dinheiro tá com 7 mil o Clint tá com 11 mil o Jamie vai punindo se vier pra cima do Jamie ele vai punir não adianta dar pra cima se vier pra cima dele ele vai punir e aí ele acaba tirando aí algumas armas o Tiro não sai nem o barulho do tiro já tinha visto isso Tigrão E ele tá se recuperando nesse jogo, né? Tá Ele tá, ué, tá vinte e doce, né, velho? Já é o que menos morreu Já é o que menos morreu do servidor Vai voltando aí uma certa normalidade no Counter Strike Jamie tá posicionado, olhando quem vem do tapete Não sabe que o Jab já passou ali por ele São três jogadores só do time da Herói Outsiders com cinco jogadores O Jamie já escutou ali, ó, o jogador da Vans Tá chegando o bombe Ele pede pro companheiro dele ajudar Caio Fleet e o Feynman Meu amigo, era 3x2 Vira 2x2 Kajian, Jab Não consegue agora kill duas O Kajian grita O Jamie Não, olha o Kajian Meu amigo, vítima kill Duas, três, quatro kills Na sequência pro time da Outsiders 14x11 Tá aí o Tigrão É, se trata de ganhar round Split Olha aí o Jamie Aqui tá indo A vaca tá deitando, velho fan Staven vai se posicionando O poropopó já tá ali a todo vapor Vem aqui o do Staven pra cima Mas olha o velho, consegue aqui Duas, cinco, cinco, quatro plantadas É só o Staven, cai o Staven 15x15 Pro time da Outsiders Vambora 27x round Consegue aqui o Jab The Killer 1 minuto e 40 O segundo mapa é uma overpass Daqui a pouquinho aí A gente deve tá indo pra essa overpass E a gente tá desandando Ou não Cinco contra três O time do herói Que tá com 11 pontos Veio forçado Norberto Consegue? Ih, pai Sabe que eu faço legal também, mano? Ele sai que independente Se ganhar Do outro major de cara Lembra? Você queria tirar lá no mesmo Norberto Norberto Cai agora o seu de Norberto Eu só estava um major atrasado aqui Um major adiantado, né? É verdade Adiantado, né? Você diz Exatamente A gente viaja no meu tempo espaço, Gal Isso tá errado A gente só tava tava errado É 2x2 Vai caindo Tá tudo na mão do Kajan É GG ou é OT? É GG ou é OT? Olha o Kajan Olha o Kajan E G Out Cyber Fabrinho Já vai tomando Já tem ali o Feio com 3 de HP Kajan Que criou ali a primeira kill Piquita reposicionou São 4 jogadores já da Outsiders do Bombe B Vai pulando Piquita consegue uma kill Olha o Norberto Tá ali, né? Só ali, ó Nossa Ele caiu pro Bombe Uma balinha Conseguiu pelo menos a kill ali O Feio ainda com 3 de HP Consegue agora Um bom espaço Super-Heroic Já caiu a casa Nesse round aqui Feio com 3 de HP Consegue uma kill Kajan vai passando ali pela ligação É, primeiro round armado do time da Outsiders Vem a trade O jab mata o que fica Mas o Feio e o Fleet já devolvem 4x3 E ele pega a primeira kill E reposiciona o Fleet O James vai dando reload ali no cimento Fleet aí Olha o que ele já chegou por trás Spamando o tiro Consegue a kill Reposiciona ali o Norberto Faz com que o Tessis E o companheiro dele O Stabin tem que entrar Matou o amigo O Stabin acaba matando o Tessis E aí cai 2x1 Outsiders Pintou o campeão A junção ali Flash na cara do James Vem agora O Tessis consegue a primeira kill do round Pra cima da Outsiders O James já vai colocando ali a Smoke Pra entrar pro Bombe Tá esperando alguém pelo fundo O Norberto tá ali com ele Vai passando todo mundo Tem ainda Ó Norberto pega a primeira kill Ele também Norberto Ele tá de galhar A galhar ajudou ele A ter um pouco mais de bala 2x2 Tessis com as 3 kills do round Aí pro time da Heroic Fleet vai posicionando Pra passar o Kikika Chegando por trás O Fleet tá esperando Se alguém der uma avançada ali Pra parte da lixeira O Kikika vai jogar primeiro 8x1 O Tessis até o momento No quarto round Ele já tá com 8 kills E morreu só uma vez O Fleet vai limpando essa parte O Kajin já tá ligeiro Que pode chegar aí Pela parte da rua Tá escutando ele O Tessis É um momento bom Conselho a primeira kill Tessis É agora Será? É esse? Não é esse? Não é esse? Outsiders 2 O Kikika tem o kit Herói que também 2 Cara O Tessis É um momento de participar Ali ó Olha a tensão Do Jab Na câmera Lá Vem o Jame Erra o primeiro tiro Mas já chamou a atenção Vai Que isso aí Passou Patinando O Jame vai guardar O Fleet também Vai guardar Já vai ali Dar um tiro Não vem Não vem que eu atire Não vem que eu atire Só fazendo ali A segurança pro Jame A herói que acha O seu terceiro ponto Outsiders 4 Herói 3 Jogaço né O Cajun vai te pegar Tá aí Cajun que tá no mapa aí 5 barra 5 E o velho vamp Que gosta muito de ver Né Fiscal de morte O Jame tá 4 barra 4 O velho vamp É o que menos morreu Nosso servidor Tá legal? Tá muito pra ele Legal 6 rounds Na verdade O Fleet morreu 3 Tá legal Tá tudo errado Tá tudo errado Tá tudo sem posição O Jame falou Calma Não é brincadeira Já vai Mas é Que isso? Que isso? Os caras vieram Vingar o Jame Falaram Olha aí Olha aí Ninguém mata o Jame assim Vão girando pro Bomb B No Bomb B Até o momento Tem o que fica Tá chegando também O Fleet Já se jogou lá Do céu pra água Já tão ali Meio que na ideia De que vai ter Essa girada aí Do time da herói Pro Bomb B O que fica Consegue a primeira kill Não consegue a segunda Era uma kill Boa aí pra ele Fleet tava parado No redondo Surpreendeu Primeiro Já pegou a informação Do Staven Vai girando aí A tensa da morte Staven consegue aqui Fica com 19 de HP E vai morrer 5 outsiders Importante outsiders Não tomar dois rounds seguidos Vai cortar a smoke O que o Kika tá esperando Vai tomar uma flash A flash vai passar dele A flash passa dele Ele não fica a flash Ele já pegou a kill Mas o Jabe consegue Aqui em cima do Kika Está ali na rampinha Cai o Kika Cai também O game Consegue duas 2x Norbert 2x1 Como que virou pra herói Que esse Virou pra Outsider Nobitch com o meu Smoke cell Meu amigo A C4 tá plantada Meu Deus Norbert 3 kills Meu amigo É Eles falaram 4x4 Uma lontra raivosa Com uma placa Uma lontra raivosa Proibida Foi o algoritmo Que fez isso aí Isso aqui é uma loucura Artissatas 10 Herói que 3 Isso aí tá ligado Né velho Isso aí vai render A literada pro futuro Quando você quer falar Olha lá A logo do time Que ganhou Na década de 10 De 20 Lá Quando for em 2.090 Tá ligado Já Jame Consegue a primeira Aqui Acabou O Stavio tá com 19 de HP Kade é 21 É 2x2 40 segundos Quase que ele morre Na HE do Jame Jame vai reposicionando Ele já puxa Ele sempre tem A 50 em 50 Ele sempre tem Meu Deus Meu Deus Simpático Meu amigo Velho Cara Ó É difícil Mas se alguém Me perguntasse Em algum momento Do stage Se afura Se afura um time Do Brasil Não perde Se devolve Ali o Fleet O Jame vai abrindo Consegue aqui O Norberto É só o Tuxim Vai caindo o Fleet Ainda tem 3 jogadores Pra matar 12x3 Final Vem a primeira Vem o Tuxim Vem a primeira kill ali Jado em cima do Fame Cai o Jame Também 5x3 Fleet consegue O HS Finaliza ali Pra cima do Tese O Bombe B É do time da Outsiders A C4 Tá plantada 3x4 Já pegou a informação 2x4 É só ele Norberto E cai o Norberto O time da Heroic Vai achando Quarto ponto Vambora O Jame tá olhando O Bombe A É do Outsiders C4 vai ser plantado O Tese está girando Ó Ó Ó Ó Ó Vai morrer pro Jame Vai morrer pro Jame Consegue as kills Duas Uma pra cada lado O time da Heroic Tá pegando De alto ou não Já vem a voadora Do Sushi Pra cima do Norberto Troca arma Bom segundo Jame ou Jab Pegou o kit Ele tem kit Ele não tem smoke O Jame Olê 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 Os verdadeiros majors Né Kikita Já tem uma kill Duas kills Do Sushi Duas também Do tipo de herói Vai tentando Reposicional Stave Infame Vai Olha só o carinho Velho Olha só o carinho Isso aí é um CS Moderno Né Velho Você ataca um Bomb Vai girando pro outro A C4 Vai girando pra base Já morreu o Tess Já tá na roda O fiscal de roda Não tinha aparecido A Heroic Tá na roda Tigrão Como é bonito Olha lá Pegando com faca na mão 14 a 5 Ele me gosta Né velho Olha Tá aí Meu amigo 1 minuto e 20 Sushi Cara ainda tem né Jogador de famas Vai tentando reposicionar Tá pronto pra dar o bote Fica leve primeiro Já me devolve Meu caldeirão Vambora 4x3 A gente pegou essa aqui na passagem Meu amigo 27 e 12 Vai entrando Meu amigo E vai acabar Já vem Stav Já vem o Jab É só o Tess Vai acabando Brasil O Major Rio 2022 É da Outsider É do Jamie O caldeirão vai fervendo Falta só a kill Pra cima do Tess 4x1 O Tess O Tess O Tess O Norberto Vai tomando tiro 74 de HP Fleet com 2 kills Fame com uma kill O Jamie deve finalizar esse round Quem vai pegar o último kill Acabou Aos Direto do Challenger's test Jamie É agora Vambora 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.